Eu já servo para relembar O mestre do velho, da mulher amada Tem muito valor Aquela assim de tanto modelo É quem fica no face Só vou por cadeira mostrando com quatro Já vou sonar entre um grande amor E hoje eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que giz Um fio de cabelo no meu paletão Lembrei que entre nós eu amei bem-vindo Aquilo fio de cabelo escumprido Já estava guardando embaixo o seu Quando a gente ama, qualquer coisa sabe É um bom motivo pra gente chorar Apaga a luz, é chegada a hora de ir para a cama A gente começa e espera por quem ama A atenção que ela vai se aproveitar E hoje eu encontrei Me deixou mais triste Ouvindo, ouvindo o fio de cabelo no meu paletão Lembrei que entre nós eu amei bem-vindo Aquilo fio de cabelo escumprido Estou me deixou mais Tchau E aí E aí E aí E aí E aí